Querido Romã e amigo Nã, está em momento para ir de bochão de dia, contento com o bota de nossa companhia. Nós damos uma palavra de oração. Amoroso Tata, o Deus Eterno, Senhor, de maneira que o bora preparar e receber o Espírito Santo, vai começar, Senhor, com a obra pública, Senhor, o Ministério Público. De mesmo maneira, nós te pedimos para preparar. Qual é o Senhor, nos damos por esse vivo o Espírito Santo e nos damos por sair e assim é a obra que o abo a encomendá-nos. Purificá-nos de tua inosticia e de tua maldade. Senhor, por permitir a luz brilha através de nós e assim nos pode impressionar e a luz brilha através de nosso agradecimento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostalês, a fórdia é matutina titula Loborice Bipoder, Skirbi, Dodi Ellen White, Awe 29 de juni, tema Não tem tempo para perder. Cosecha a passa, Zomer a llegar a seu fim e nos damos por salvar. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Senhor, está viniendo. A história do mundo pronto para terminar. Vou te preparar para encontrar que eu és de eterna. Tenha na mente que o juiz está sem misericórdia para que o assunto não amostra misericórdia. Misericórdia está triunfar para o juiz Santiago capítulo 2, versículo 13. Conte, riba, luta, riba, elas do gran dia para mirar isso não com nós a associa com ele de forma íntima ou a nos separar fora de nós para sempre. Para mirar membros de nossa família e quizás nos mes iunam para descobrir que hasta nos amigos que estava visitando a nós na nossa casa e que a comer na nossa mesa está entre isso não perdi. E ora ei nos lança nos mes e pergunta é saque lo asso de para motivo de mi falta de paciente mi carácter no cristiano estava passando e a mim não estava tão bom de controle com a religião de Cristo a vida desagradável na nam e mundo me este eu adverte de a pronta venida do Senhor. Aquela nos diz um tiqui tempo de qual nos portará. Aia não a passabae de eternidade que pode usar de busca promer o reino de Deus e sua justicia e impartir a luz na outro não. Deus está sendo apelado para o povo que recebe grande luz e encarar na verdade. Na quem tem ouve intensivo de trabalho a dedicar a quem tem uma grande obra para confiar para a hora não traga a favor de uma e de outras de maneira que nunca antes não há assim. Há assim uso de cada habilidade, põe cada poder e cada talento com aquela confiança em nós de praticar. Usa tudo e luz com Deus adonado para ser bom na outra. Não trata de estar somente predicador, mas seja ministro para Deus. De maneira que é verdade a hora melhor compreender do que é traduz, é verdade que eu vou apresentar de uma maneira mais clara de uma luz mais reparada. De maneira que eu vou buscar para iluminar outro, com a sua mente na mão e influência do Espírito de Deus, boa atenção eu vou dirigir na e-costa de interesse eterno. Com tal esforço, mesclar com a oração adonando junto com Deus. Querido ouvinte, acorda, amanhã bating um cita com Deus e com nós, tem amanhã com Deus que.